Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City, dessa vez para fazer as missões do telefone. As missões do telefone são dadas por um personagem conhecido. O primeiro telefone está nessa localização aqui, ó. Ele só vai aparecer outro em outra localização da cidade depois que eu concluir a missão desse aqui. Sr. Thiel, sua ajuda em erradicar aqueles fora de cidade foi invalável para o negócio. Eu tenho mais trabalho para você, com um mais atento de frente. O seu próximo trabalho está tapado no telefone. O contador de entregas está diminuindo. Ele tem 40 e poucas entregas. Ele tem que matar ali antes, mas acredito que não seja tão difícil. Vou já passar por aqui. Vou tentar pegar ele de frente. Ah não, entrou na rua ali. Vou tentar derrubar ele da moto e atropelar. Mas parece que é uma missão bem simples. Ah, droga, a polícia vem na minha frente. Mas já era, já era. Só atropelar ele aqui, ó. Já era, missão cumprida, bem facinho. Finalizando essa aqui, já vai... Daqui a um tempo vão ligar dizendo que tem... Vai aparecer em outra localização. Foi o descer do veículo, já ligaram me informando a localização do outro telefone. Desta vez o telefone está aqui em Vice Point. Eles vão sempre aparecer em locais diferentes. Da cidade. Chegando aqui na localização do segundo telefone para mais uma missão. Ah, senhora Dawson vai sair da joalharia e Vice Point em breve. Elimine-a e faça aparecer um acidente de carro. Essa aqui eu não vou poder descer do veículo. Vou ter que usar somente o carro. Não vou poder usar armas. Vamos lá. Essa aqui eu vou ter que bater no carro dela até ele pegar fogo, ó. Tem a marcação, a barrinha ali, ó. Que marca quanto de dano. Quanto de endivido o carro dela ainda, né? Conforme a barrinha vai diminuindo, quer dizer que está se destruindo o carro. Mas também o meu... O único ponto... O ponto ruim é que meu carro vai destruir também, né? Mas acredito que meu carro seja mais resistente do dela. Mas eu vou ter que trocar de carro no meio do caminho. Porque parece que o meu... Com as batidas que eu dei, arrebentou tudo. O dela tem bastante vida ainda, o carro. Vou trocar. O carro dela é mais rápido também. Vou tentar fazer uma estratégia que eu fique... Tem que acertar a rua que ela vai virar. Ó, ó, ó. Acabou com o meu carro, mano. Putz, mano. Tem que tomar cuidado com esses caras. Eles viram do nada. Deixa eu pegar outro carro. Que nem servia. Ah, mano. Ela vai fugir, ó. Não pode demorar muito se ela foge, ó. Ainda bem que eu tenho fôlego infinito. Ó, vai isso aqui mesmo. Não é um veículo muito bom, mas eu vou pegar, ó. Ela vai fugir, ó. É o sorte que eu tenho de ela ficar rodando, né? Dando a volta do quarteirão. Mas se ela resolver ir pra longe, ela foge, ó, não. Ela demorou um pouquinho. Ó, ela vai ficar virando, ó. Ó, o carro dela é muito mais rápido. Ainda mais agora que eu alertei ela. Ó, eu dei um pouquinho de dano no carro dela também. Ui, errei. Tronca, essa eu irá de cheio. Vamos ver se ela vai ficar virando nesse quarteirão. Aí eu entro na outra rua. Mas eu não sei. Se eu vou pela outra rua, ela me engana. Ó lá, isso. Vai entrar por ali. Eu vou pegar... Ó lá. Se eu entrar ali, eu fecho ela aqui, ó. Troca, sai da frente, mano. Os carros atrapalham. Nossa, não pegou de cheio. Tem mais da metade da vida ainda. Esse carro que eu peguei aqui não é uma porcaria. É muito bom, não. É muito fácil de capotar. É por isso que eu... Ó lá. Ó, já ficou apavorada já. Metade da vida do carro dela. Ó lá. Vou empurrar. Vou tentar... Tentar fechar lá no cantinho. E ficar batendo no carro dela. E se ela ficar fugindo lá, ó. Isso, ó. Finalmente o trânsito me ajudou. Ó. Fazer assim, ó. Fechar ela. Fazer ela rodar. Aí vai virar aqui, não. Ó, nem eu virar aqui. Ela percebeu, ó. Isso. Fazer ela rodar, ó. Toma. Aí, acertei agora. Nossa, consegui fechar lá no cantinho. Isso. Entra aí. Entra aí. Se ela entrar ali, ela tá perdida. Isso. Enrosca aí. Isso. Agora ela não tem por onde sair. Agora é só bater até ela. Tá no talo. Só mais umas batidinhas e já era o carro dela. Não pode usar armas mesmo. Só batendo. Tem que parecer que seja um acidente. Ah lá, vai explodir. Sai fora. Aí, já era. Deu um pouquinho de trabalho, mas tá cumprida a missão. Vamos fazer mais uma assim pra aparecer. Aí, apareceu outra vez. Agora em Washington. Aqui nesse lugar. Não está. Não está. Um pedaço. Não está. Um pedaço. Um grupo da gangue tem uma covação por que eles estão aqui em Vice-Sidney. Alguns têm trabalho meninais, outros estão em vacaçóis. Cada um enviado e provavelmente o que eles estão registrados sob o telefone. Cor branca, rara. Vou pegar aqui essa Sniper. Vou pegar essa aqui, essa SMG. Vou pegar essa moto aqui, muito bonita. Então o primeiro alvo está aqui perto. Ele está ali naquele outdoor. Vou pegar uma Sniper aqui e vou acertar ele. Olha lá, Headshot. Já era, já apareceu a localização do próximo. Dictainer está trabalhando para DPP Security em Ocean Drive. Esse aqui eu vou tentar matar com o Sniper também. Ali, ele está naquele carro forte. Acho que dá para ele acertar ali daqui. É perfeito. Tem uma conquista ali. Mais um com o Sniper. Vamos para o próximo. Marcos, Raymond e Frank Carlson perto da joalharia em Vice-Point. Aí agora é uma dupla. Essas missões do telefone consistem em eliminar alvos de várias maneiras. Ou de uma maneira que o jogo perde. Ou você pode livremente escolher o jeito que você quer acabar com esses alvos. Aqui eu estou tentando fazer tudo com a Sniper. Para facilitar, não alertar eles. São aqueles lá, eles estão no Bobbycat. Eles não me viram ainda. Vou tentar acertar os dois bem rapidão. Acertei o motorista primeiro. Acertei o outro. Nem teve tempo de reação. Já era. Você foi ao estado. Ser difícil matar os dois alvos. Mas já era. Vou dar uma conferida lá. Mas já apareceu a localização do próximo. Está em um barco aqui em Washington Beach. Fazendo dessa maneira aqui com a Sniper. Está fazendo poupar bastante tempo. Vai fazer bem rapidinho. Aqui alertar os alvos e ficar perseguindo. Lá está ele. Está naquele barco. Vou deixar a minha moto aqui. Essa distância aqui é o suficiente. Dá um zoom aqui. Bem na cabeça dele. Nossa, aguentou não? Ele escapou do primeiro. Mas não escapou do segundo. Agora já apareceu a localização do próximo. O Tchel está andando em uma moto. Esse já é um pouco diferente. Ele já vai estar em movimento. Esse cara. Esse cara vai ser mais difícil de surpreender. De surpreender ele. Porque ele vai estar em uma moto igual eu. Mas tem bastante tempo. E ele também é o último alvo. Não chegue perto demais. Se você for visitar. Ah, deu uma mensagem. Mas ele já percebeu eu. Ele é muito esperto. Mas vou perseguir ele. Ele está com uma moto igual a minha. PCJ 600. Olha lá. O bairro vai bater. Tem quase nada. Não, eu acabei batendo. Olha, bateu. Caiu. Olha, ficou enroscado aqui. Olha, já era. Perdeu, cara. Perdeu. Olha, não morre. Aí, já era. Eliminado. Missão cumprida. Vamos aguardar a próxima. Beleza, dessa vez a localização do telefone é aqui no terminal do aeroporto. Nesse ponto aqui. Eu vou estar fazendo essa missão do telefone, mas... A última missão do telefone só vai aparecer depois que eu realizar outras missões. Aí, depois, em outro episódio, eu vou estar fazendo ela. Mas fazer essas aqui que estão disponíveis. Está para o lado de dentro do salão. Vou ter que deixar minhas armas aqui. Depois eu pego de novo. E depois o Tom me dá aquela bela espreguiçada. Vamos lá. Depois de eu usar o sniper como opção. Agora, nessa missão, eu sou obrigado a usar ela. Eu tenho que eliminar um alvo à distância. Tenho que focar naquela mulher ali, ó. Mas não é ela que é o alvo. É a pessoa com quem ela vai perguntar as horas. Depois que ela conversar com essa pessoa, eu vou poder eliminar o alvo. Eu vou deixar até posicionado aqui. Vou olhar onde a mulher está vindo. Depois que a mulher terminar o diálogo, eu posso finalizar o alvo e sumir daqui. Dessa distância aqui é o suficiente. Preciso chegar mais perto para não encher a barrinha de detecção. Terminou de falar com o cara. Agora eu já posso matar ele. Mas eu vou deixar ele dar uma distanciada da mulher. Ah, não. Headshot. Dá um headshot na segurança dele, ó. Já peguei nível de procurado. Duas estrelas. Agora é só ir vazado daqui. Pegar a maleta. Quer dizer, pegar a maleta primeiro, né? Pegar minhas armas. A polícia deve estar aqui na cola. Pegar todas as minhas armas aqui. Agora pegar um carro e vazar daqui. Antes a polícia chegar. Caraca, deu sorte dessa vez ainda a polícia entrar aqui na cola. Olha lá. Está vindo agora. A gente está polícia pelona. Mal surgiu estrelas. Já estão em cima. Vamos lá. Levar a maleta aqui para a munição. Eu vou pegar um helicóptero aqui, ó. Vamos ver se eu deu sorte do helicóptero ali. A munição está um pouco longe, né? O helicóptero vai muito mais rápido. Também é melhor para fugir da polícia. Aí deu sorte. O helicóptero está aqui. Tem um pacote secreto aqui, mas eu vou estar pegando depois em um vídeo separado. Agora é só voar aqui para a munição. Dá para ver que a cidade vai se ir à noite também é muito bonita. Com essa iluminação. je... s Cy hilar... ... E aí Chegando aqui na Munei, deixa eu arrumar um lugar para parar meu helicóptero aqui. Já vou sair vazado para a polícia não me prender, vou entregar aqui a maleta, a emissão cumprida, a polícia instantaneamente saiu da minha cola, eu queria aproveitar aquele helicóptero, mas eu acho que não vai dar, pelo lugar que ele ficou enroscado, mas isso aí, essas foram as missões do telefone, muito obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e até a próxima, falou.